Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Eu tô bom tomar com certeza também Porque hoje, minha querida, eu trouxe uma receita aqui Que vai fazer vocês pular pra cima Que é uma torta de tapioca sabor de pizza Aliás, gente do céu, a pizza não precisa ter um sabor pra existir? Como que a torta é o sabor da pizza? É o que a mulher falou e disse que fica uma delícia, fica uma maravilha E nós vamos testar, né, fubá? Porque jeito de lombriqueta é assim Só tem um porém, fubá Eu achei que os ingredientes dessa torta é muito caro A hora que eu fui pagar no caixa do mercado Quais caí de dor em preta pra trás Mas daí eu fiquei pensando também O que que não é caro hoje em dia, né? E nós também que é pobre, fubá do céu A nossa vida é só sofrer, trabalhar e passar nervo Nós merecemos uma hora na vida com uma coisa gostosa Nem que custa um pouquinho mais caro Deixa uma conta sem pagar Nós já deixa mesmo, deixa mais um, não é verdade? Mas a mulher disse Que a barriga dela já vai revirar, senhor E eu quero que a minha revire também E eu quero que a dos seis vá revirando, fubá Mas antes de eu revirar a barriga aqui, minha querida Inscreva nesse canal Não seja jaguara Tem uma turma que não tá escrevendo aí Que eu tô vendo e olhando o zóio agora Se inscreva, jaguarada Quem já tá inscrito, então aperta o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente E daí eu trago mais receita pra vocês Aperta o sininho também pro YouTube Pra avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer essa torta agora, fubá Bom, essa receita é louca de facinha, fubá Porque nós só vamos misturar todas as coisas no tacho Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, meu amor É um tacho que foi passado de geração em geração Eu não duvido, isso daqui já não passou na mão da Cleópatra De repente a realeza da minha família É só eu que tô vivendo a tristeza aí Primeiro de tudo, fubá Eu vou precisar de três ovos de galinha Se você tiver uma família mortiforme na sua casa Você faz com ovo de avestruz Que pode ajudar a render Isso aqui é um ovo de galinha morena São galinhas que agora no verão Elas tão fazendo topless em Miami Elas botaram o ovinho assim só pra não dizer Sabe quando ela tosse, escapa um ovo Ela fala, ai meu Deus Um ovo É um ovo tostado no sol de Malibu Agora há pouco tava em Miami, né? Ah, são galinhas viajadeiras, querido Bom, vamos quebrar o ovo aqui, então Firoco, se quebrar com a mão, você consegue? Tcharam Quebrar mais um aqui Ah, caiu uma casca Duas cascas Gente, o que tá acontecendo? Tá moer o ovo na minha mão É o zóio dessa jaguarada que tá assistindo agora Aí não se inscreveram ainda Que eu tenho certeza Ô racinha Mas eu aprendi na internet Que quando cai uma casca do ovo Você pega outra casca E tira ele em forma de conchinha Assim, ó, que sai Primeiro na internet dá certo Aqui não dá certo Apesar que eu sou da internet também, né? Tem que dar certo Ah lá, saiu Ai, voltou Ai, saiu Né, eu sou da internet, gente As coisas tem que dar certo pra mim também Sabia que tem hora que eu nem acredito que eu sou youtuber Parece que, né? Youtuber parece que é uma coisa assim Tão diferente E eu sou, Boba Então se vocês tem um canal aí Que vocês estão tentando fazer crescer também Continue que vai dar certo, Fubá Eu tenho certeza pra vocês Bom, no fringir dos ovos aqui, ó Já quebremos três Então agora eu vou pegar esse fuê Que vocês deram pra mim, Fubá E vou bater aqui, ó Vai estourar o babalú do ovo Tem que ficar bem assim Uma meleca Gente, cadê a receita que eu tô seguindo? Sumiu daqui Olha, um canal de quase 500 mil inscritos, gente Olha onde que fica a minha receita Ai, gente Cada um se vira como pode Tem youtuber que usa tablet Tem youtuber que usa tecnologia de última geração Que nem eu Gente, cadê minha tapioca? Sumiu minha tapioca daqui? Meu Deus Ah, não, achei Essa tapioca, ela é da marca Ciamar Pra nós aprender a Ciamar mais Mas vamos colocar aqui, Fubá Três xícaras de tapioca Cadê a medida da xícara? Vai tudo minha tapioca, que eu tô vendo aqui Tapioca não é uma coisa barata, né, gente? Pra tá usando assim Apesar que se ficar gostoso, vale a pena Já é a sua torta pra você fazer no Natal Vou colocar aqui duas xícaras Daí se aquela tia sua de longe olhar e falar assim Nossa, mas tapioca no Natal? Você fala tapioca, querida Tapioca sim Se reclamar, vai tapa junto É, onde você viu, tem visita que reclama ainda Reclama, mas a sacolinha tá cheia de comida pra levar Ah lá, Fubá Três xícaras Vou colocar aqui Meu Deus do céu Foi quase tudo minha tapioca Tomar que se coisa esteja gostoso Ah, e antes que eu esqueça Pra não ir colocar aqui um pouquinho de leite também, Fubá Deixa eu abrir aqui a orelhinha do leite Ai Vocês perguntam por que que eu corto as duas pontas, gente? É porque na hora de pôr o leite Entra ar por um lado e sai leite do outro Daí a gente fazendo assim evita de pular E pula, às vezes pula Esse aqui, por exemplo, é um leite de vacas raríssimas Que pulam cerca lá na Índia E ela é santa de noite Só Deus sabe do que essas vacas são capazes Quanto de xícaras que é pra pôr? Eu esqueci Vocês ficam conversando, vocês entretem eu Eu perco a receita Ai, uma xícara São vacas que elas não abanam mosquito com o rabo Elas usam repelente, querido Repelente daquele da L'Oreal ainda Tem da L'Oreal? Do mais caro Aquele mais caro que você achar Esse que a vaca usa Passa repelente com cara de nojo Pra não juntar mosquito nela Nem carrapata elas pegam Pronto, uma xícara Ai, meu Deus Caiu o negócio do biquinho do leite aqui Ai, quase que já virou recheio também Vamos por aqui, fubá E vamos mexer delicadamente Pra misturar esses ingredientes Eu esqueço que eu tenho uma câmera 2 Tomare que fique gostoso Porque, ai, eu não tô acreditando Ai, tem um calor aqui, gente do céu Vocês não imaginam Um oferecimento Coca-Cola Limpa ralos em top pia Vira ferrugem e refresca o bucho Ai, se a Coca-Cola veio fazer um negócio desse Meu Deus do céu Ai, gente Tem certas coisas que eu já não tô podendo fazer mais Porque o canal tá crescendo A turma vê Ficou se processar Vocês iam um dia achar eu algemado lá no Chilindró Imagina, na cadeia, querido Youtuber fala mal de Coca-Cola E vai parar na porta da delegacia Ele contrata um advogado do governo A Coca-Cola acaba ele Com 17 advogados do caso dos Estados Unidos Eu morro seco na cadeia, né? Bom, já misturou aqui, fubá O que que tem a pior com esse caô? Se eu falo, vocês me entretem Agora que é a hora que eu caio morrendo o coração Que eu vou cair duro e preto pra trás Esse estego cheio ainda Nós vamos colocar 200 gramas de presunto E 200 gramas de mussarela Olha o toleto Hora que eu vi o preço, fubá Até a moça do Castro falou Nossa, tá podendo, hein, fubá Eu falei pra ela O que que eu posso fazer essa receita? Olha a grossura disso Nós vamos cortar essa daqui, fubá E um monte de pedacinho Então, ó Vou pegar a faca aqui E eu vou picaninho Enquanto eu vou conversando com vocês Como eu falei pra vocês Eu não gosto de trazer receita cara aqui no canal Mas na hora que eu vi a mulher comendo Parecia que tava tão gostoso Eu falei assim Ah, não, mas nós merece também Uma aveia na vida É que nem lasanha Uma aveia por ano que a gente come, né? Lá na casa da mãe, pelo menos, é assim A hora que a mãe faz lasanha Eu saio até olhar lá fora Ver se não vai chover Nossa senhora Tô achando que não vai caber no tacho Fode não caber no tacho, querida Vai caber no buço Ó, ficou desse jeito Fique bem picadinho na sua casa Que eu tô com preguiça, fubá do céu Não é assim, com couro grosso hoje Só que nem a fia de uma amiga minha A fia dela tem 3 anos Diz que a fia dela acordou E eu colocou a mão na cinturinha E eu pra ela assim Ai mãe, não tô boa O que que uma criança de 3 anos tem Pra não tá boa, gente? Eu dei risada Bom, fubá Vamos tentar misturar aqui então Colocar aos poucos Que eu não sei se vai caber Nessa hora Se tiver visita na sua casa Já vão crescer os olhos Vocês perguntam se eu levo Pra mãe experimentar, gente Eu sempre levo as receitas pra mãe Ah lá, cabeu, fubá do céu Vamos dar uma misturada aqui Mais ou menina Tem mais ingredientes, hein? Deixa eu ver daqui a pouco Onde que vai parar isso, Brasil? Ai, tem Deixa eu colocar já Pra dar uma misturança De uma vez só, não é verdade? É pra nós colocar, fubá Uma chasqueadinha de sal Assim, o sal a gosto Tanto de sal que você gosta Então eu coloquei aqui um pouquinho Só pra alinhar Nossa pressão arterial Um pouquinho de pimenta Quem não pode ir com pimenta Assim na hora Por causa da hora do banheiro Não põe, não precisa Essas que eu tô colocando aqui É a gosto E agora pra colocar Fubá, orégano Esse a mulher falou que é importante Então eu vou chasquear um pouquinho Na verdade era pra eu pegar O orégano da horta Lá da mãe, né? Mas a preguiça me corrói Coloquei esse aurega No jaguário de mercado, meu E agora vamos mexer, fubá Ai, meu Deus Mas o da mulher parece Que não tinha virado uma água Olha o meu que situação que tá Então mijo Será que vai dar certo? Bom, agora, fubá O que a mulher falou Que era pra fazer? Primeiro de tudo Nós temos que acender o fogão Tirar as primeiras panelas daqui Praticamente a loja Da Tramontina inteirinha Tá aqui Da Tramontina de 1920, né? E o meu fogão Ele é automático, fubá Primeiro você liga o gás Aí você pega um pedaço de papel Acende no pinga Aqui o papel E coloca lá E torce pra não pegar fogo na sua cara Mas eu vou fechar aqui E deixar pré-aquecer Enquanto pré-aquece, fubá Vou pegar aqui A nossa assadeira Olha, eu vou untar com a manteiga Você pode usar manteiga Você pode usar óleo Você pode usar gordura hidrogenada Pode untar com o que você quiser, fubá Menos com a língua, lógico, né? Então eu vou dar uma untada aqui Que é pra não grudar a nossa torta Porque às vezes é uma assadeira Meio mortiforme Ela quer a torta inteira pré Pronto Só visita o Teneu Yang Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui Nossa, um pouco Vai ficar um quilo Vai coisando assim, ó Que é pra ir espalhando a farinha de trigo Se sobrar você devolve no pacotinho Que farinha de trigo não cai do céu Ai, fubá do céu Esqueci só o negócio Tem que colocar uma punherinha de fermento aqui A sorte que tinha também Se tiver uma punher aqui dentro Ela vai colocar o que tiver, meu Ah, também O resto de fermento que tinha Dá uma misturadinha mais ou meninha Olha, meu Deus do céu O papel do ovo grudado aqui Daí eu vou colocar na assadeira agora Olha que bonitona Que tá a nossa torta, gente do céu Tá uma água, né? Tomara que preste Ai, meu Deus do céu Aí Caiu o tacho Sujou toda a bunda do tacho Vai com sujeira de bunda de tacho E tudo agora É o zóio do cês Credo, gente Como que cês podem ser uma raça De lombriguenta desse jeito? Cês tinham que tomar um chá de hortelão urgente Agora, fubá Só pra não dizer Cê vai pegar um tomate Vai cortando Sua faca foi boa, né? Porque essa daqui, querido Só benzei o tomate Pegar outra aqui Vai cortando o tomate, fubá E vai pôr nas rodelinhas aqui em cima, ó É só pra visita ver Falar assim Nossa, até tomate tem Fazer um charme, né? Ai, que belezinha que tá ficando, fubá Ninguém diz que é nóis Tomate em fim gostoso, né? Não adianta ficar bonito E não vale uma paçoca na chuva Agora, mais uma chasqueada de orégano Assim, de leve por cima Como quem não quer nada E uma chasqueadinha, fubá Desse queijo De colocar em cima Do macarrão Mas é só assim Pra não dizer também Só pra visita ver que tem, sabe? E agora, fubá Tá pronta a nossa... Tá pronta não Tá pronta pra assar Nós vamos levar no forno, fubá O máximo que você puder O meu só dá 200 graus É o que tem pra hoje Então eu vou levar lá no forno 35 minutos E já volta, fubá do céu Pra nós experimentar Espere aí Olha isso daqui, Brasil Gente, que coisa bonita Ai, tá aqui Pera aí Tá pelando de queijo Olha, fubá do céu Agora eu entendi Por que que ela chamou de pizza Tá cheirando Puro cheiro de pizza Mas é daquelas pizzas Bem gostosas Que a gente vê naquela pizzaria Que a gente não tem dinheiro Nem pra passar na frente Mas eu vou cortar então Pra nós poder ver certinho, fubá Tenho que achar um prato Pergunta se tem prato limpo nessa casa Aliás, eu só tenho dois pratos aqui Mas eu tenho dois pratos Porque eu só tenho uma boca, né, fubá? Se eu tivesse oito pratos Sujava os oito Pelo menos agora eu só suja dois Mas eu perdi o prato Eu não sei o que tá Achei Tava dentro da geladeira Não sei porquê Bom, fubá Ó, eu vou cortar aqui Pra vocês poderem ver Olha, já desgrudou O que que eu vou pegar agora, Jesus? Vou pegar com esse negócio de arroz aqui Cada um pega com o que pode, né, fubá? Só não vou pegar com a mão Porque tá quente Pera aí Olha isso esticando, Brasil Ai, fubá do céu Tá pelando de quente Mas tá logo de bonito Eu vou mostrar bem pertinho Pra vocês verem Ai, vou colocar no prato aqui Cortou certinho, ó Não ficou aquela lameira, não Ai, fubá, que bonito Ai, dentro fica bem molhadinho Meu Deus Ai, fubá, um pedacinho Deixa eu soprar pra lá e ver O cheiro tá maravilhoso Vou provar, fubá Vou provar Calma aí Vai ser agora Hum, que delícia, fubá do céu Ai, meu Deus Gente, que maravilhoso Ninguém diz Olha Hum, uma delícia, deliciosa, fubá Ah, compensa fazer uma vez na vida Vocês precisam fazer Gente do céu Que coisa gostosa Ai Isso aqui não é uma torta Isso aqui é um delírio, gente Ai E a perinha, então Que tá queimadinha Ai, vocês nem acreditam Hum Pense num coisa Louco de gostoso, fubá Aqui deixa juntar cachorro Na porta da sua casa Cachorro de tudo Quanto é raça, espécie Que tiver Ai, que delícia Hum Gente, eu espero Que tenha juntado Assim uma carreta De lombrinha Na barriga do céu Porque é louco De gostoso mesmo Ai, eu só quero terminar Esse vídeo Pra terminar de comer Aqui, vou levar pra mãe também Esse eu tenho certeza Que a mãe vai gostar Pense de maravilha, gente do céu Ai, faça Faça a minha amiga Nós de casa Ai, lembra de postar A fotinha lá no vídeo Do Instagram Vem da coraçãozinho, tá bom Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada, bolo Pra vocês lá de gostar Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria bastante Sorria sempre Porque eu quero saber Pra vocês tudo felizes, fubá Tô aqui fazendo vídeo Pra ajudar vocês na risada Tchau Até o próximo vídeo Tchau